Pássaro Pássaro Tanto eu te quero dizer Sem ti não sei viver Nem consigo pensar Ando de um lado para o outro Até me chamam louco Só por tanto te amar Teus olhos na cor do céu Teus lábios sabor a mel Isabel pra cá Isabel pra lá Isabel, Isabel Oh, 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 lá, lá, lá Isabel pra cá Isabel pra lá Isabel, Isabel Oh, 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 lá, lá, lá Isabel pra cá Isabel pra lá Isabel, Isabel Oh, 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 lá, lá, lá Isabel pra cá Isabel pra lá Isabel, Isabel Oh, 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 lá, lá, lá Isabel pra cá Isabel, pra lá, Isabel, Isabel, oh, oh, la, la, la É um periquito, ou uma periquita, é um periquito, ou uma periquita Eu tenho um periquito, que encontrei numa praia É azul, verde e amarelo, parece um papagaio É um periquito, ou uma periquita, é um periquito, ou uma periquita As miúdas não me largam, quando o levo a passear Andam sempre como loucas, estão sempre a perguntar É um periquito, ou uma periquita É um periquito, ou uma periquita Pi, faz pipi, pipipi, faz pipi Pi, faz pipi, pipipi, faz pipi É um periquito, ou uma periquita É um periquito, ou uma periquita Já não sei o que fazer, é tão grande a confusão Todos lhe querem mexer, até mesmo o gato e o cão É um periquito, ou uma periquita É um periquito, ou uma periquita Mas que grande sarilho, eu havia de arranjar Por causa do periquito, estão sempre a perguntar É um periquito, ou uma periquita É um periquito, ou uma periquita Pi, faz pipi, pipipi, faz pipi Pi, faz pipi, pipipi, faz pipi Contente da vida, eu estou Contente da vida, eu vou Contente da vida, eu estou Contente da vida, eu estou Contente da vida, eu estou Contente da vida, eu vou Contente da vida, eu vou É um periquito, ou uma periquita É um periquito, ou uma periquita Pi, faz pipi, pipipi, faz pipi Pi, faz pipi, pipipi, faz pipi Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que em nós não há amor Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que entre nós tudo acabou O meu amor por ti foi tudo o que eu sonhei Contigo eu vivi, sem ti nada serei Tu és a noite, a luz, o sol e a madrugada Tu és para mim, meu, tu e até mesmo o meu nada Ai, tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que em nós não há amor Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que entre nós tudo acabou Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que em nós não há amor Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que entre nós tudo acabou Não me venhas dizer, não vou acreditar Até nem posso crer, levaste tudo a brincar Eu tenho sede de beijar-te novamente Tu és desejo que acontece de repente Ai, tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que em nós não há amor Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que entre nós tudo acabou Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que em nós não há amor Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que entre nós tudo acabou Tu não me digas que foi tudo mentira Tu não me digas que em nós não há amor Tu não me digas que foi tudo mentira, tu não me digas que entre nós tudo acabou Não tenho carro, não sei conduzir, não sei conduzir, não sei não senhor Tenho um burrito que me leva lá, que me leva lá ver o meu amor Montado nele vou assobiar, vou assobiar a minha canção Pego na miúda, vamos namorar, vamos namorar, ora pois então E o meu burrito lá fica a guardar, vigiando esta paixão E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 Não tenho carta, ai de condução, ai de condução quero lá saber O meu burrito anda devagar, anda devagar como a gente quer Vamos numa boa, vamos só os três, vamos só os três e a galopar E em todo lado há gente a sorrir, há gente a sorrir, há gente a olhar Em todo lado há gente a pedir para também nele montar E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai 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 burrito, ai ai burrito, ai 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 E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito, ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Quando o amor vem e nos bate ao coração Abre-se a porta ao amor para ele entrar Quando o amor vem é o sol sempre a brilhar E a luz da lua baila a música no ar Quando o amor vem fica sempre a luz acesa E a certeza de uma vida para sonhar Ai quem foi que um dia não sofreu Quem foi que um dia não chorou Quem foi que um dia não perdeu um grande amor Quem foi que um dia não sonhou Quem foi que um dia não viveu Quem foi que um dia não guardou um grande amor Ai quem foi que um dia não sofreu Quem foi que um dia não chorou Quem foi que um dia não perdeu um grande amor Quem foi que um dia não sonhou, quem foi que um dia não viveu Quem foi que um dia não guardou um grande amor Quando o amor vai, deixa ficar um segredo E a saudade até nos faz chorar Quando o amor vai, vive em nós uma tristeza Uma ilusão, um vazio em nosso olhar Quando o amor vai, fica sempre a luz acesa A incerteza de um outro amor voltar Ai, quem foi que um dia não sofreu, quem foi que um dia não chorou Quem foi que um dia não perdeu um grande amor Ai, quem foi que um dia não sonhou, quem foi que um dia não viveu Quem foi que um dia não guardou um grande amor Ai, quem foi que um dia não sofreu, quem foi que um dia não chorou, quem foi que um dia não perdeu um grande amor Quem foi que um dia não sonhou, quem foi que um dia não viveu, quem foi que um dia não guardou um grande amor Ai, quem foi que um dia não sofreu, quem foi que um dia não chorou Quem foi que um dia não perdeu um grande amor Quem foi que um dia não sonou, quem foi que um dia não viveu Quem foi que um dia não guardou um grande amor Ai, quem foi que um dia não sofreu, quem foi que um dia não chorou Quem foi que um dia não perdeu um grande amor Ai, quem foi que um dia não sonou, quem foi que um dia não viveu Quem foi que um dia não guardou um grande amor LALALALA Oh, coração descuidado, é preciso ter cuidadinho É que eu tenho aí um coração, que anda fora do seu ninho Anda solta por aí, não sabe bem o que quer Tem um segredo só de eu, muito amor, onde estiver Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar Ele é como um passarinho, só quer voar, voar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar E o seu maior defeito, é ser louco por amar Cuidado aí, oh, coração descuidado, é preciso ter cuidadinho É que eu tenho aí um coração, que anda fora do seu ninho Se com ele te encontrares, não temos sua loucura Vem dar-me um pouco de amor, e ele fica uma ternura Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar Ele é como um passarinho, que só quer voar, voar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar E o seu maior defeito, é ser louco por amar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar Ele é como um passarinho, que só quer voar, voar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar E o seu maior defeito, é ser louco por amar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar Ele é como um passarinho, que só quer voar, voar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar E o seu maior defeito, é ser louco por amar Meu coração é vadio, não consegue me disfarçar Valeu, valeu, valeu Tocquei nela e ela saltou Tenho uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tenho uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Cheguei a casa, fui-me deitar Estava cansado, queria dormir Foi quando eu senti um intruso E gritei, Maria, que bicho é que anda para aqui Ela então logo me respondeu O bichinho costuma cá estar Só que tu nunca deste por nada E por isso agora é que estás a estranhar Tenho uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tenho uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Tenho uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tenho uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Clubei a noite inteira a coçar E a rasgando até o lençol Eu a bater e ela a saltar Sempre, toda a noite até o nascer do sol Quando por fim eu adormeci Todo mordido e cheio de sinais Sonhei com ela a dizer-me assim Descansa agora amigo Que logo a noite há mais Tenho uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama, na cama Tenho uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Tenho uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama, na cama Tenho uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Taino uma puga na cama na cama Uma puga na cama ali entrou Taino uma puga na cama na cama Tinha uma puga na cama na cama Uma puga na cama ali entrou Taino uma puga na cama na cama Tinha uma puga na cama na cama Me apuga na cama na cama Uma puga na cama ali entrou Tenho uma cura na cama, na cama Tenho uma cura na cama Vai-te embora Melga, vai Vai-te embora Melga, vai Vai-te embora Melga, vai Vai-te embora Melga, vai Não me fiques aqui, não me fiques ali Ai que grande comichão que eu agora senti Não me fiques aqui, não me fiques ali Ai que grande comichão que eu agora senti Vai-te embora Melga, vai Vai-te embora Melga, vai Vai-te embora Melga, vai Maldita Melga que anda sempre atrás de mim Não sai daqui, não sai daqui Faz-me lembrar muitas pessoas que eu conheço E logo esqueço, e logo esqueço Há tanto inseto já em vias de extinção Mas este não, mas este não Aqui as Melgaças cada vez existem mais E são mortais E são mortais E são mortais Vai-te embora Melga, vai Vai-te embora Melga, vai Vai-te embora Melga, vai Maldita Melga sempre à procura de mel Ou de papel, ou de papel Por isso mesmo trago uma coisa escondida Um inseticida, um inseticida É que o mate de moscas com as Melga já não dá Só bomba H Só bomba H Maldita Melga que me faz andar à tua Na Mororoa Na Mororoa Vai-te embora Melga, vai 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 Não me fiques aqui Não me fiques ali Ai que grande comichão que eu agora senti Não me fiques ali Não me fiques ali Ai que grande comichão que eu agora senti Vai-te embora Melga, vai 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 Melguinha vai-te embora Melga vai, 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 vai-te embora Põe o dedo no ar, quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar, põe o dedo no ar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Ai, 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 o meu carro tem magia, quer de noite, quer de dia, conquista quem vai entrar Ai, 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 tem estofes abutados e tem ar condicionado, tem tudo para agradar No banco da frente, no banco de trás, parado ou andando, tanto faz No banco da frente, no banco de trás, parado ou andando, tanto faz Ai, carochinha, lindo Quem quiser entrar, ponha o dedo no ar, quem quiser sair para se divertirem O meu carocha, hoje não há melhor, que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar, ponha o dedo no ar, quem quiser sair para se divertirem Meu carocha, pois não há melhor, que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Ai, 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 parece um Fórmula 1, como ele não há nenhum Meu carro conquistador Ai, 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 ai Para andar nele fazem bicha Não há mulher que resista Ao roncar do seu motor No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz Garocha Garocha Quem quiser entrar Põe o dedo no ar Quem quiser sair para se divertir É no meu carocha Hoje não há melhor Que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente o quer Toda a mulher gosta Quem quiser entrar Põe o dedo no ar Quem quiser sair para se divertir É no meu carocha Hoje não há melhor Que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente o quer Toda a mulher gosta No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz Quem quiser entrar Coração traidor Que foste tu fazer Feito pinga amor Seu conquistador Lá tinha que ser Caíste outra vez Nessa encruzilhada Ficaste apaixonado Pela mulher errada Ficaste apaixonado Pela mulher errada Coração traidor Armado em herói Sem tirar nem pôr Encontraste a dor Logo que mais dói Feito casa nova Sem capa nem espada Ficaste apaixonado Pela mulher errada Ficaste apaixonado Pela mulher errada Coração traidor Coração traidor Sem eira nem beira Caíste no amor Caíste no amor Feito sonhador De qualquer maneira De qualquer maneira Estes insatisfeito Eres um lutador Eres um lutador Eres um lutador E agora que vamos fazer Nem tu nem eu sabemos que fazer Outra vez neste mesmo caminho Lá estamos sozinhos Os dois até ver Coração traidor Aí estou outra vez Nessa encruzilhada Ficaste apaixonado Ficaste apaixonado Pela mulher errada Ficaste apaixonado Pela mulher errada Feito casa nova Sem capa nem espada Ficaste apaixonado Pela mulher errada Ficaste apaixonado Ficaste apaixonado Pela mulher errada Ficaste apaixonado Pela mulher errada Ficaste apaixonado Foi surpresa para mim Ao ver que mudou teu modo de ser Ao sentir que teu fogo se apagou Mas depois entendi que tinhas razão Não se deve forçar, não se deve mentir ao coração Fingindo uma paixão Sei que posso chorar Eu me acostumei com tudo que é teu Vai ser tão difícil esquecer Mas não quero sofrer E esta noite ao deitar vou dormir sem pensar E acordar sem vontade de te ver Eu tenho que esquecer Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Sei que posso chorar Sei que posso chorar Eu me acostumei com tudo que é teu Vai ser tão difícil esquecer Mas não quero sofrer E esta noite ao deitar E esta noite ao deitar vou dormir sem pensar E acordar sem vontade de te ver Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Amanhã vou acordar Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Sei que vou sobreviver Amanhã vou acordar Amanhã vou acordar Com vontade de viver Amanhã vou acordar Sim que vou sobreviver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Amanhã vou acordar Não mexa, não mexa Cuidado cautela Não quero que mexa Na mãozinha dela Na mãozinha dela Naquilo que é meu Não mexa tem dono E o dono sou eu Não mexa tem dono E o dono sou eu Não mexa tem dono E o dono sou eu Não mexa tem dono E o dono sou eu E o dono sou eu Não mexa, não mexa Tenha compostura Não mexa 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 E o dono sou eu Não mexa Não mexa Cuidado cautela Cuidado cautela Não quero que mexa Ai na mãozinha dela Na mãozinha dela Naquilo que é meu Não mexa Não mexa Tem dono E o dono sou eu Não mexa Tem dono E o dono sou eu Não mexa Tem dono E o dono sou eu Hino Existe Amor Amor Amur Amor Amor Só um desejo e mais nada com som No meu viver Só um caminho, meus passos conhecem E vai dar a ti E quase criança perdida Estou a ficar sem te ter Ai quase vida sem vida Tudo por andar assim Perdido de amor, perdido de amor Por ti me levanto Perdido de amor, perdido de amor Por ti eu me deito Perdido de amor, perdido de amor Rendido à paixão por ti Perdido de tudo Perdido de mim Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por ti me levanto Perdido de amor, perdido de amor Por ti eu me deito Perdido de amor, perdido de amor Rendido à paixão por ti Perdido de tudo Perdido de mim Perdido de amor, perdido de amor Perdido por andar assim Perdido de amor, perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por ti me levanto Perdido de amor Perdido de amor Por ti eu me levanto Perdido de amor Perdido de amor Rendido a paixão por ti Perdido de tudo Perdido de tudo Perdido de amor Perdido de amor Por ti me levanto Perdido de amor Perdido de amor Por ti eu me levanto Perdido de amor Perdido de amor Rendido a paixão por ti Perdido de tudo Perdido de tudo Perdido de amor Perdido de amor Por ti me levanto Perdido de amor Perdido de amor Por ti eu me levanto Perdido de amor Perdido de amor Tenho um bichinho do amor Que me arroia o coração E ando sempre assim apaixonado Tenho um bichinho do amor Quer amar ainda mais não Só está bem com boa fruta ao lado E não é fácil não senhor Controlar este animal Quero paz e ele diz que não É um eterno pinga-amor De apetite caníbal Lindo amadão e forte de paixão Porque ele não a calma E quer sempre mais Ai, 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 ai Vendo a puta sai arma sem herói Ai, 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 ai Porque ele não a calma E quer sempre mais Ai, 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 ai Por na puta sai arma sem herói Ai, 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 ai O bichinho do amor O bichinho do amor Dá cabo de mim Dá cabo de mim Eu quero mais calma Mas ele não para Quer amar sem fim Tem um bichinho do amor Que me roi o coração É tão louco que não o controlo Este bichinho do amor Já lhe curtei a razão Mas à noite chora a pedir colo E não é fácil não senhor Para quem queira ser fiel Ter um bichinho assim tão voraz Ele não para e o cabo Mas a comer tanto mel E não guia um infarto me dá Porque ele não a calma E quer sempre mais Ai, 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 ai Vendo a puta sai arma sem herói Ai, 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 ai Porque ele não a calma E quer sempre mais Ai, 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 ai Vendo a puta sai arma sem herói Ai, 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 ai Dixi-lhe o amor, dixi-lhe o favor, acabo de mim, acabo de mim, eu quero mais calma, mas ele não para, quero amar sem ti. Porque ela não acaba e quer sempre mais, ai, 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 vou lá, sai arma sem herói, ai, 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 porque ela não acaba e quer sempre mais. Ai, 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 vou lá, sai arma sem herói, ai, 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 deixi-lhe o amor, dixi-lhe o favor, acabo de mim, acabo de mim, eu quero mais calma, mas ele não para, quero amar sem ti. Porque ele não acaba e quer sempre mais Ai, 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 ai Deu um rabo da saia arma sem herói Ai, 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 ai Porque ele não acaba e quer sempre mais Ai, 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 ai Deu um rabo da saia arma sem herói Ai, 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 ai Vixi-me o do amor Takem-me o do Ninho Takem-me o de Ninho Eu quero mais calma mas ele não para Quer amar-se no fim Tchau, tchau. Tchau, tchau. E logo se passa, põe-se empoleirado, quando é uma loura, ratinho empinado, em língua de fora, ai, em língua de fora. Um dia ele veio a uma laça e linda, mas só que ele veio da cauda caída. E o seu latido, ai, só lhe voltou, quando um borrachinho ao lado passou. Ele é assim, ladra, 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 quando vê um borracho. Solta, 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 para cima e para baixo. Ladra, 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 quando vê um borracho. Solta, 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 para cima e para baixo. Eu tenho um cãozinho, amigo do peito Mas o coitadinho tem este defeito Bebo racha e puxa, e ao seu calvário Não lhe vale a bruxa, nem o veterinário Nem o veterinário Já tentei de tudo, ração e biscoito Mas não o iludo, continuo afoito E o resto que seja, ele nada quer Somente pareja, tudo o que é mulher Ele é assim ladra, 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 ladra Quando vê um borracho Solta, 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 solta Para cima e para baixo Ladra, 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 ladra Eu leio assim ladra, 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 quando vê um borracho Solta, 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 para cima e para baixo Ladra, 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 quando vê um borracho Solta, 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 para cima e para baixo Já passou tanto tempo Eu nunca mais te vi Por onde tens andado? Pois eu nunca te esqueci É estranho o meu amor Não te ver mais assim Eu sei que não fiz mal Porque não falas para mim Recordo com ternura O teu discreto olhar Eu logo percebi Que só a ti Eu ia sempre amar Quando te vejo Ai, ai, ai O meu desejo Ai, ai, ai É dar-te um beijo Ai, ai, ai Eu fico tão fora de mim Quando te quero Ai, ai, ai Por ti eu espero Ai, ai, ai Eu sou sincero Ai, ai, ai Não sei o que vai ser de mim Vou tudo para te ver Mas sei que nunca estás E vou-me arrepender Se tu não voltas Se tu não voltas atrás Não achas que é demais Faz tempo que não sais Não me leves a mão Mas assim não é viver Estou louco para te ver Mas quero desta vez Mas quero desta vez Nos teus olhos dizer Tu és para mim Quem eu vou sempre amar Quando te vejo Ai, ai, ai O meu desejo Ai, ai, ai É dar-te um beijo Ai, ai, ai Eu fico tão fora de mim Quando te quero Ai, ai, ai Por ti eu espero Ai, ai, ai Eu sou sincero Ai, ai, ai Não sei o que vai ser de mim Estou louco para te ver Mas quero desta vez Nos teus olhos Nos teus olhos dizer Tu és para mim Que eu vou sempre amar Quando te vejo Ai, ai, ai O meu desejo Ai, ai, ai É dar-te um beijo Ai, ai, ai Eu fico tão fora de mim Quando te quero Ai, ai, ai Por ti eu espero Ai, ai, ai Eu sou sincero Ai, ai, ai Não sei o que vai ser de mim Eu sou sincero Ai, ai, ai Amor Ai, ai Amor 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 Mini, 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 para acelerar Mini, 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 vamos passear Mini, 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 para namorar Mini, 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 um beijo e depois Mini, 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 só para nós os dois Mini, 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 os dois a sonhar Mini, 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 para te conquistar Pequeno, é o mini Vistoso, é o mini É só n' ele que eu te quero ver comigo a andar Discreto, é o mini Nervoso, é o mini É com ele que nós vamos para qualquer lugar Fantástico Se vou ao cinema e há que estacionar A velha questão, onde o vou deixar Ele tão sozinho e elas a olhar Que importa Eu sair de casa mesmo sem pensar Em todo o dinheiro que me faz gastar Só por dar a chave para eu trabalhar Mini, 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 é o que está a dar Mini, 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 para namorar Mini, 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 é o que está a dar Mini, 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 para acelerar Mini, 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 vamos passear Mini, 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 um beijo e depois Mini, 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 só para nós os dois Mini, 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 os dois a sonhar Mini, 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 para te conquistar Tal belo, é um milho, jeitoso, é um milho, é só nele que eu te quero ver comigo a andar Sincero, é um milho, gostoso, é um milho, é com ele que nós vamos para qualquer lugar Fantástico, se vou ao cinema e há que estacionar, a velha questão quando eu vou deixar Ele tão sozinho e elas a olhar, que importa? Eu sair de casa mesmo sem pensar, em todo o dinheiro que me faz gastar, só por dar a chave para ele trabalhar Mini, mini, mini é o que está a dar, mini, mini, mini para namorar Mini, mini, mini é o que está a dar, mini, mini, mini para acelerar É um milho Mini, mini, mini é o que está a dar, mini, mini, mini para acelerar Mini, mini, mini vamos passear, mini, mini, mini para namorar Mini, mini, mini um beijo e depois, mini, mini, mini só para nós os dois Mini, mini, mini os dois a sonhar, mini, mini, mini para te conquistar É belo É um milho Jeitoso É um milho É só nele que te quero ver comigo a andar Discreto É um milho Nervoso É um milho É com ele que nós vamos para qualquer lugar Mini, mini, mini é o que está a dar Mini, mini, mini para acelerar Mini, mini, mini vamos passear Mini, mini, mini para namorar Mini, mini, mini um beijo e depois Mini, mini, mini só para nós os dois Mini, mini, mini os dois a sonhar Mini, mini, mini para te conquistar Mini, mini, mini é o que está a dar Mini, mini, mini para acelerar Mini, mini, mini vamos passear Mini, mini, mini para namorar Mini, mini, mini um beijo e depois Mini, mini, mini só para nós os dois Mini, mini, mini os dois a sonhar Mini, mini, mini para te conquistar Epa! Mini, mini, mini Quero casar em Portugal Nos Açores ou na Madeira Quero casar em Portugal Ser feliz a vida inteira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Madeira Eu vou casar em Portugal Seja de qualquer maneira Sempre tive a meus pés Muitas mulheres, muitos amores Conheci uma francesa Que me dizia ser a melhor Já queria viver comigo Ter muitos filhos De amor perfeito Só falava em se casar Na sua terra natal Só por isso eu não aceito Quero casar em Portugal Nos Açores ou na Madeira Quero casar em Portugal Ser feliz a vida inteira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Madeira Eu vou casar em Portugal Seja de qualquer maneira Conheci uma angolana Conheci uma angolana Uma baiana Outra escocesa Mas cheguei à conclusão Que a solução É ficar com a portuguesa Ser do Sul ou ser do Norte Quero é ter sorte E ser feliz De todas tenho saudade Pois eu quero a nevredade Casar no meu país Quero casar em Portugal Nos Açores ou na Madeira Quero casar em Portugal Ser feliz a vida inteira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Madeira Eu vou casar em Portugal Seja de qualquer maneira Quero casar em Portugal Quero casar em Portugal Nos Açores ou na Madeira Quero casar em Portugal Ser feliz a vida inteira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Madeira Eu vou casar em Portugal Seja de qualquer maneira Quero casar em Portugal Nos Açores ou na Madeira Nos Açores ou na Madeira Quero casar em Portugal Seja feliz a vida inteira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Madeira Eu vou casar em Portugal Seja de qualquer maneira Quero casar em Portugal Tenho uma história que hoje eu vos quero contar Comprei um carro para poder passear Quando ele passa fica tudo em alvoroço E as miúdas todas querem lá entrar Com a Diana fui até a Frasos Montes Passei no Porto e fui até ao Bolhão Com a Mariana fui até a Monte Gordo Mas já precisa de fazer uma inspeção Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para dizer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para contar Ai se o meu carro falasse Nada podia esconder Mas se um dia labra a boca Eu nem sei o que fazer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para dizer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para contar Ai se o meu carro falasse Contaria os meus segredos Mil e uma aventuras Deixaria-o de viver A Carolina foi dizer à Manuela Que eu fui à praia e levei a Constantina Mas a Cristina que ficou muito insegura Levou-me ao campo para mostrar a agricultura Um certo dia convidei a Liliana E uma surpresa Ela me quis preparar Levou a Rita A Sandrinha E a Adriana Fiquei feliz E convidei-te Dei entrar Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para dizer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para contar Ai se o meu carro falasse Nada podia esconder Mas se um dia labra a boca Eu nem sei o que fazer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para dizer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para contar Ai se o meu carro falasse Contaria os meus segredos Mil e uma aventuras Deixaria-o de viver Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para dizer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para contar Ai se o meu carro falasse Nada podia esconder Mas se um dia labra a boca Eu nem sei o que fazer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para dizer Ai se o meu carro falasse Tinha tanto para contar Ai se o meu carro falasse Contaria os meus segredos Mil e uma aventuras Mas deixaria-o de viver Em noites de rumaria Tem que haver alegria Em um pezinho de dança Se tu procuras um par Não podes ficar olhar Porque as mulheres não são tantas Ganha coragem e vai Ganha coragem e vai Agarra quem gostas mais Mas não a deixes fugir Ai ficas a noite inteira Abraçadinho a ela A dançar e a sorrir Agarra a garra que é bom E vai tirar no batom Leva-a para dançar contigo E no calor da paixão Entregue-lhe o coração Que essa mulher é um perigo Agarra a garra que é bom E vai tirar do batom Agarra devagarinho E se não aproveitares Sou eu quem vou convidar Eu cá não fico sozinho A banda sempre a tocar A posição a passar E a malta toda em festa Se tu procuras um par Não podes ficar olhar Vai ter com elas depressa Ganha coragem e vai Agarra quem gostas mais Mas não a deixes fugir Ai ficas a noite inteira Abraçadinho a ela A dançar e a sorrir Agarra a garra que é bom E vai tirar do batom Leva-a para dançar contigo E no calor da paixão Entregue-lhe o coração Que essa mulher é um perigo Agarra a garra que é bom E vai tirar do batom Agarra devagarinho E se não aproveitares Sou eu quem vou convidar Eu cá não fico sozinho Subiu! Agarra a garra que é bom Agarra a garra que é bom E vai tirar do batom Leva-a para dançar contigo E no calor da paixão E no calor da paixão Entregue-lhe o coração Que essa mulher é um perigo Agarra a garra que é bom E vai tirar do batom Agarra devagarinho E se não aproveitares E se não aproveitares Sou eu quem vou convidar Eu cá não fico sozinho Agarra a garra que é bom E vai tirar do batom Leva-a para dançar contigo E no calor da paixão E no calor da paixão Entregue-lhe o coração Que essa mulher é um perigo Agarra a garra que é bom E vai tirar do batom Agarra devagarinho E se não aproveitares Sou eu quem vou convidar Eu cá não fico sozinho E se não aproveitares Sou eu quem vou convidar Eu cá não fico sozinho Sempre que sou convidado Para um jantar requintado Ai eu fico tão nervoso Visto um facto novo E alugo o melhor carro Cada prato tem um país E eu sigo sempre a tradição Mas se uma mulher me convida Bate, bate logo o meu coração Se for comer um cozido Eu vou sempre bem vestido Vou à portuguesa Mas se comer um queijinho Ou um croissant bem quentinho Então vou à francesa Se for comer uma pizza Cada prato tem um país E eu sigo sempre a tradição Mas se uma mulher me convida Mas se uma mulher me convida Bate, bate logo o meu coração Se for comer um cozido Comida pelos melhores pratos Se for comer um cozido Se for comer um cozido Eu vou sempre bem vestido Vou à portuguesa Mas se comer um croissant Mas se comer um croissant bem quentinho Então vou à francesa Se for comer uma pizza Eu vou logo à italiana Nem sei o que eu faço Se me derrubando Se me der em boa pinga E houver boa comida Ia ter rapo o tacho Se me der em boa pinga E houver boa comida Ia ter rapo o tacho Oi, yeah!